O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás promoveu a roda de conversa sobre inovação e sustentabilidade nas instituições públicas. A exposição foi feita pelo facilitador de inovações em tecnologia voltadas para a área jurídica e organizador do Circuito Urbano ONU Habitat Wellington Saquete. A roda de conversa reuniu o presidente Joaquim de Castro, servidores e colaboradores. Wellington Saquete é empreendedor, especialista em implantação de ambientes de inovação, mentor de projetos de impacto, diretor da Liga Hub, facilitador de eventos de inovação da Globo, com experiência na avaliação de apresentações rápidas sobre uma ideia, um produto ou um serviço em diferentes programas da Petrobras, Sinapse, Amazônia, Santander, Itaú, Bradesco e Fundo Vale, entre outras experiências. Propulsor regional de eventos de startup e inovação, o palestrante acredita que é preciso investir na construção de uma cultura de empreendedorismo, com impacto nas comunidades e que os tribunais têm papel importante. Projetos são criados para que a nossa comunidade, a nossa comunidade local seja impactada com essas soluções. Então é uma dica que eu sempre deixo para todas as iniciativas. Precisamos pensar na comunidade local, criar projetos para que a nossa comunidade, a nossa população sinta a inovação no seu dia a dia. Com a nossa missão de fiscalizar, a gente vai ser mais ágil, mais sério e a população vai ter serviços melhores lá, prestados pelos seus governantes. A roda de conversa promovida pela Escola de Contas do TCM de Goiás teve o apoio do IGD, Instituto Goiano de Direito. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.